Teve uma prova muito curiosa hoje, pra dizer o mínimo, onde eles tinham que cumprir essa prova pra garantir a comida da semana. Começava assim, não, podem escolher os pratos preferidos, aqueles que vocês mais gostam. Só que o que eles não imaginavam é que depois misturava-se tudo, batia-se no liquidificador e tinha que engolir aquela gororoba. Eca! Eu tenho vontade de comer. De comer. Pô, eu abri o meu também. Não abri, gente, não é pra ficar em volta do banco, não é. Não pode ter que bater. Mano. Esqueci o lugar. Tem água não, Sérgio? É isso aí. Vai no liquidificador mesmo, tranquilo? Vai, Sérgio. E aí, Sérgio, força. Vai, Sérgio, vai. A parrinha está dilatando. Tá bom, Sérgio? Hum, não. Tá bom, Sérgio? Vai. O cara é doente, rapaz. Tá bom. Vai, Sérgio, vai, Sérgio. Foi, Sérgio! Aê! Vai, Sérgio. Vai, Sérgio. Deixa eu pegar meu kit. Esse eu não quero ver. Que kit é? Esse aqui é. Meu papel não quer ver. O puto cheiro de camarão não fica mais gravetete na minha vida. Agora com o sorvete vai ser uma maravilha. Caralho. Nossa, cara. Isso não encarava. O gosto do tapeteiro. Só quem mandou esse camarão que eu ganho pra você. Que isso. Ai, Cris, mandou bem. Eu vou defender o kit 3. Faltou um dar oizinho aqui, hein? Fala sério. Não, gente, eu vou quer ser... Nossa, cara. Nossa, cara. Por favor. Muito bem, Helena. Engoliu sem derramar nada. Meu Cléber, kit 4. Coxa de frango, leite condensado. O meu não precisa parar pra parar, não que eu vou tomar inteiro. Pode ficar despreocupado. Gente, esse liquidificador é simplesmente a minha carne. E aí, gostoso? Maravilhoso. Manda outro. Tá mole, tá mole. Assim você vai ficar ainda mais fortão, hein, Cléber? Mais que é. Estou fazendo